Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma convidada, a Dra. Maria da Graça Gregório Freitas, mais conhecida pela Dra. Graça Freitas, que é a médica-chefe do Serviço de Saúde Pública e a Subdiretora-Geral de Saúde, Fabrício Isilínio. Conseguiu até aqui no nosso canal, mas nós temos pessoas influentes e conseguimos a sua presença. E desde já vamos começar do começo fazendo a primeira pergunta à Dra. Graça, que é o seguinte, no início desta pandemia verificou-se uma grande corrida aos supermercados e pessoas compraram paletes e paletes a paletes de papel higiênico. Dra. Graça Freitas, o que é que nós devemos fazer se este vírus nos der caganeira e a gente não tiver papel higiênico? Quanto mais não seja, enfim, cada um de nós recorra à horta de um amigo. É uma excelente ideia e Dra. Graça Freitas, caso a gente tenha máscara, a gente pode se limpar à máscara ou devemos pedir ajuda ao vizinho? Portanto, a primeira resposta é sim. Até porque, repara, se o vizinho não aparecer logo, nós iremos ficar todos borrados até à passagem do primeiro coelhinho branco. Pode acontecer. Todos nós sabemos que há pessoas que nem sequer chegam a manifestar sintomas ou a perceber-se. Muito obrigado, Dra. Uma outra pergunta completamente diferente. Uma pessoa que tenha tido a doença do bicharoco e tenha sobrevivido à mesma, isso é bom? Quando uma infecção tem assintomáticos, é possível que existam mais. Quer dizer que muitas pessoas já passaram por esta fase sem ter tido consequências da doença, o que em termos de imunidade para a população em geral é bom. Quanto mais pessoas imunizadas existirem numa população, é a vacina natural. Mesmo antes de começar, nós estivemos a falar com o Dr. Tedros na Organização Mundial de Saúde e pedíamos depois à Dra. Graça que fizesse um pequeno comentário a estas palavras preferidas por Dr. Tedros. O que estamos a fazer neste momento é uma análise dos parceiros, uma análise da evidência científica e, sobretudo, mantermos alinhados com o que tem sido o pensamento da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu para Controlo de Doenças Transmissíveis nesta matéria. Mas, ó doutora, eu agora aqui perdi-me com patente. Eu desde que vi a festa do lavante com aquelas pessoas todas a festejarem sem distanciamento e sem máscara. Eu desde que vi a festa do casamento da filha do nosso Primeiro-Ministro. Toda a gente ali a festejar sem máscara e sem distanciamento, com a tela ali, uuuh, sem máscara, uuuh. Vocês lembram-se? Quando eu vi aquelas pessoas a manifestarem-se e a ajudarem o Dr. Rui Fronceto e Castro, tudo sem máscara, e que a polícia queria carregar por elas não terem máscara, a pergunta que se faz é a seguinte, mas afinal qual é a posição da DGS quanto às máscaras? É obrigatório ou não é? A Direção-Geral da Saúde, quando emite normas, orientações ou informações, fala com base na melhor evidência científica que existe à data e indica a boa prática. Exceto quando fazemos um normativo, e as normas habitualmente são para os serviços de saúde, em que há, de facto, um caráter de obrigatoriedade do seu cumprimento como boa prática, e mesmo assim há exceções, as recomendações ou orientações são apenas exatamente isso. Mas isso o quê? Se um determinado estabelecimento comercial, uma escola ou um banco, considerar que para manter a segurança dentro da sua instituição, quer reforçar, além de todas as outras medidas, do distanciamento social, da disponibilidade de solução alcoólica, da desinfecção frequente das superfícies e das maçanetas, e de todas as outras coisas que se têm que fazer, ainda considera importante e essencial a utilização de máscaras, pois pode fazê-lo. O que não pode é descurar nenhuma das outras medidas, ou seja, as máscaras não são a solução única. Doutora Graça, mesmo antes de acabar, deixe-nos aí uma das suas perlas, para ver se a gente se riu um bocado, que isto já está a ficar um bocado chato, está bem? Ah, diga-lá, diga-lá alguma coisa divertida. Nós estamos aqui todos, e é bom que toda a gente saiba, creio que não vos vêem, só nos vêem a nós, e nenhum de nós que eu consiga ver está a usar máscara. Porquê? Porque nós, dentro desta sala, conseguimos, com a lutação que esta sala tem, manter o distanciamento social. E, portanto, nós não estamos com máscara, estamos a cumprir as outras regras, lavamos as mãos antes de entrar aqui, temos solução alcoólica, desinfetamos as superfícies, tudo isto aqui foi limpo, e não estamos com máscaras. E óbvio! Acabou, acabou, acabou. É por causa destas histórias, é por causa destas histórias, que eu depois tenho os vídeos todos bloqueados, não é? A malta começa a blá 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 blá, eu apenas mostro, e vem logo esta malta toda aqui, com as censuras, e quer dizer, e já foi o Distopia, já foi o Mundo da Crédita, já foi não sei o quê, agora vou ter que abrir um novo canal, que é Meto Baselina Custa Menos, é pá, vamos ver, acabou. Acabou a entrevista. Vão-se já todos vacinar, recomendo vacinação em massa já, para a primeira, à segunda, à terceira, à quarta dose. Aquelas que forem perguntem, ligam primeiro, ligam primeiro para a DGS, e para o vosso médico, e perguntam quantas vacinas tem que tomar. Também depois, desinfetem tudo, 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 as mãos, os braços, o que está à vossa volta. Quanto ao distanciamento, afastem-se das pessoas, aproveitem, e aproveitem esta história do distanciamento, e mandem a vossa sogra para a China, e dizem que é por causa do distanciamento, olha, mas para a China, que é por causa do distanciamento, é por questões de segurança. E protejam-se. Bem, vamos então ver o fim do vídeo, que também vai ser delicioso. Doutora Graça, neste momento estamos a atingir o nosso tempo limite, estamos com 35 mil participantes, estamos mesmo a atingir, e em tom de despedida, o que é que a Doutora Graça gostava de dizer aos portugueses? Desejo a todos e a todas, um 2001 repleto de saúde, de confiança e de esperança. Doutora Graça. Doutora Graça. Doutora Graça. Doutora Graça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL